Eu sou o pastor Josué Valandro de Oliveira. Tenho o grande privilégio de ser professor de Antigo Testamento no Seminário Querigma. Gostaria de incentivar você a levar todos os vocacionados da sua igreja a vir estudar no Querigma. O Querigma tem um diferencial. Aqui no Querigma, além das matérias comuns a todos os seminários, existe uma matéria importantíssima. Uma matéria que prepara os alunos para chegar em qualquer cidade, começar uma nova igreja e fazer aquela igreja crescer. Porque o Seminário Querigma se preocupa muito, não apenas com a parte intelectual, mas também com o caráter, com a vida espiritual. E dá, através da visão celular que é transmitida para os alunos, todas as ferramentas que os alunos precisam para começarem e levarem avante a obra do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos os que estão me ouvindo neste instante. Envia muitos membros da sua igreja que são vocacionados para virem se preparar no Seminário Querigma. Música 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 Música